Gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as peças íntimas que eu estou vendendo. Desculpe aí porque eu demorei um pouco de postar vídeo, mas agora pra frente a gente vai estar enviando vídeos sempre. Roda a vinheta e vem comigo! Calcinha box, R$15,00. Kit de sutiã e calcinha, R$35,00. E calcinhas comuns, R$10,00. As calcinhas de 10 são essas aqui, ó. Tem essa renda aqui muito boa, ó. Essa aqui, ó, pink. A renda. Essa daqui, ó, gente, tá saindo branca aí no vídeo, mas ela é rosa, claro. Ó, são essas aqui, ó. Tudo de uma cor só. Tem a beija. Tem essa aqui, a beijinha, ó. Cor da pele. A pretinha. Deixa eu mostrar a renda. Muito linda, ó. As costas. Outra pretinha. Essas aqui são as amarelinhas. Essas aqui, pessoal, são as calcinhas box. Muito boa pra, quando a gente vestir um vestido, uma saia, proteger as pernas por dentro. Muito linda. Olha essa pretinha, coisa mais linda. Olha essa outra aqui, mesmo. Essa aqui, cheia de moranguinhos. Ela tem essa rendinha aqui nas pernas, ó. Muito linda. Aqui é um kit de sutiã e calcinha na cor goiaba. Aqui é a calcinha, muito linda. Olha essa. Bom, gente, são peças de boa qualidade e o valor é mínimo, só R$35. Vale a pena, não vale? Bom, gente, eu vou mostrar esse aqui pra vocês, que eu achei super lindo, ó. No tamanho P. Ai, que coisa mais linda. Tem esse brilho aqui, ó. Muito lindo, ó. É um kit. Olha, o sutiã e aqui a calcinha. Muito bonita. Muito linda, cheia de brilho, ó. Muito lindo, pra dia de novo. Olha. Esse aqui, gente, olha que lindo. Aqui é a calcinha. Deixa eu tirar. Bom, gente, quem quiser pode entrar em contato comigo e a gente vê, né, como que fica pra poder enviar. Vou mostrar o vermelho aqui, ó. Que lindo esse. Bom, gente, esses são os objetos do vídeo que eu queria mostrar, né, as mercadorias. Espero que vocês gostem. Vai deixando seu like pra ajudar o canal. Se inscreve no canal e ative o sininho, meus amores. Um beijo, tchau.